Em nove municípios do Paraná e quatro do Rio de Janeiro que estão em situação de emergência, as famílias atendidas pelo programa Bolsa Família terão pagamento do benefício antecipado este mês. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai transferir cerca de 4 milhões e 600 mil reais para atender 30 mil famílias dessas cidades. O benefício já pode ser sacado independentemente do último algarismo do número de identificação social impresso no cartão. Mesmo que o beneficiário tenha perdido o cartão de saque, ele poderá retirar o valor.